É, as chuvas chegaram. E com elas, os problemas do trânsito. Com as primeiras chuvas, as pistas ficam no sabão. Por isso, faça a revisão dos freios, pneus e limpadores do seu veículo. Mantenha a distância segura do carro da frente, reduz a velocidade e dirija com muita atenção. Secretaria de Defesa Civil. Governo do Distrito Federal. Governo do Distrito Federal.